E aí gente, tudo bem? Nelson aqui do canal Mundo Alto falando com vocês hoje, feliz, finalzinho de noite, esse vídeo vai ser só amanhã, porque graças a Deus algumas peças desse tabuleiro de xadrez aí estão se movimentando a nosso favor agora, algumas peças desse jogo político tá favorecendo aí o PCD. Antes de mais nada, seja inscrito no canal, deixa seu curtir, deixa seu joinha, e também vou falar aqui do nosso parceiro da Sombini Isenções, olha o telefone deles aparecendo aqui embaixo, a rede social aqui em cima, se vocês não sabem quem são eles, são nada mais, nada menos que o escritório de isenções com mais credibilidade do Estado de São Paulo. Ele atende todo o Estado de São Paulo, então da onde você estiver aqui do Estado de São Paulo, vendo essa mensagem pode falar com eles também lá do Paraná, Bahia, Minas Gerais também, eles estão abrindo escritórios aí, estão expandindo a sua área de atuação. Se você precisa, isenção de PI, ICMS, PVA, cartão de FIS, isenção de rodízio, tirar a CNH especial, fazer a banca especial, renovar a CNH, sem correr o risco do Detran lá tirar as letras da sua CNH, não corre o risco, chama o pessoal da Sombini aí, que eles vão te ajudar, tá bom? Sobre o que que eu vou falar? Sobre uma notícia que tá circulando já na mídia aí, né? Até que enfim, o procurador Wilson Taffner foi aceito aí pelo Ministério Público e foi aberto um inquérito civil pedindo aí pra que a autorização aí que o Governo do Estado deu pra cobrar o IPVA seja cancelada. Ele tá pedindo a concessão de tutela de urgência, tirando a decisão do Estado e passando para o Ministério Público. Por quê? Por mais que a gente fala, né? A gente, nós somos os PCDs, nós somos a parte interessada, a gente chorou, falou, gritou pra todo lado, isso é inconstitucional, tá errado, e algumas pessoas ouviram. Então o Ministério Público acatou esse pedido aí, são mais de 300 pedidos lá no Ministério Público contra essa decisão, e o texto do procurador, né, que tá acatando essa decisão e agora vai pro Tribunal de Justiça, né, pra eles darem o parecer, diz o seguinte, né? Ele diz que sim, que entende que a situação do Estado e do país é de enxugamento de contas, mas não é, tirando o direito adquirido das pessoas, um direito à acessibilidade, que você vai pagar as contas. Ele até sugeriu no texto dele, dizendo o seguinte, olha, já que precisa, né, ter mais, ter mais dinheiro pro Estado, por que que não reduz a verba publicitária, que ele aumentou em milhões de reais a verba publicitária do Estado, né? Por que que se não faz um pente fino nas licitações? Por que que se não se faz um pente fino em tantos gastos do Estado? Não, LESP mesmo, né? Por que que não se reduz a verba de gabinete dos deputados? Pode ter certeza que são milhões de reais que seriam reduzidos, né? E não, mas eles querem tirar o direito das pessoas com deficiência. Isso é um absurdo, isso nós não aceitaremos, né? Lá também ele fala sobre essas questões aí, né, do prejuízo, tudo. E o governo, ele se justifica. O governo, ele diz o seguinte, olha, o prejuízo é muito grande. O ano passado, né, os últimos anos, pra você ter ideia, o número de pessoas com deficiência aumentou 2,1%. 2,1%. Mas o número de, o prejuízo que a gente teve com IPVA saltou 200%. Então a gente teve que dar muito mais isenção de IPVA. Na verdade, o governo do Estado, ele ignora uma coisa, né? Ele criou a isenção, né? O governo federal criou a isenção, o Estatuto da Pessoa com Deficiência criou o direito à isenção, e o governo tem que acatar. Só que o governo, o que ele fez? Ele burocratizou de uma maneira que se tornou muito difícil você ter direito às suas isenções, e ele não divulgou. O que acontece é que pessoas se profissionalizaram, como, por exemplo, o meu parceiro aí da Sombini. Então, mais de 11 anos já no mercado, divulgando isso, falando pras pessoas, olha, se você tem um filho autista, se você é guardador legal de uma pessoa, se você fez uma cirurgia no quadril, se fez uma cirurgia na coluna, você tem direito. E muitas pessoas não sabiam desse direito. Então, grande parte desses 200% que aumentou, era isso, eram as pessoas que não sabiam que tinham direito, ficaram sabendo que tinham direito e foram correr atrás dos seus direitos. Não necessariamente você precisa criar novos deficientes para ter o direito. São os mesmos deficientes que não sabiam ou não tinham acesso a isso daí. Então, isso também se criou, claro que se criou um mercado de isenções, né? O governo até aí fala isso, né? Se criou como se fosse muito ruim isso daí, né? Se criou um mercado especulativo sobre isso daí. Mas, é claro, ele dificultou tanto você conseguir essas isenções que profissionais qualificados, com treinamento, fazem esse serviço para você, como é o pessoal lá da Sombini isenções, tá bom? Então, grande notícia para a gente, o Ministério Público então acatou esse pedido aí, né, do procurador William. Deixa eu até anotar para o Wilson, olha só, eu errei o nome, Wilson Taffner, Wilson Taffner. Ainda bem que eu anoto aqui, minha letra é horrível, né? Mas dá para vocês entenderem, dá para eu entender para falar para vocês. Wilson Taffner, corrigindo o nome desse cidadão do procurador que entrou com esse pedido no Ministério Público, o Ministério Público acatou e está pedindo a suspensão aí, junto ao Tribunal da Autarquia do Estado. Outra coisa que é uma palavra muito legal que eu vi no texto aqui do procurador é o seguinte, ninguém é inocente, né, que vai dizer assim, não existe fraude, sim, existe fraude, tá? Mas você não corrige a incompetência do Estado de fiscalizar punindo o PCD, porque na verdade o Estado está fazendo isso, ele está te punindo pela incompetência dele. Ele é incompetente em fiscalizar as fraudes, então ele pune todo mundo, vou tirar de todo mundo, já que tem muita fraude, é isso que ele está fazendo. E foi fantástico esse texto aqui do procurador dizendo isso, né? Não se pune o PCD pela sua incompetência, o Estado é incompetente. Então ele tem que se virar para conseguir aí pegar essas fraudes, tá bom? Então, recado rápido de hoje, só para contextualizar vocês, quem sabe dessa notícia hoje à tarde, eu vou gravar o vídeo, vou programar para soltar amanhã, porque hoje, se você está assistindo esse vídeo hoje, provavelmente eu já estou em Santos fazendo uma entrevista com o Dr. Alexandre, né, que é um advogado que está tendo sucesso aí nas liminares para cancelamento do IPVA-PCD. Não se esquece, seja inscrito no canal, deixa seu curtir, deixa seu joinha e visita lá nossos parceiros da Summini Isenções. Tchau!